Então, pessoal, vocês devem estar estranhando que o Café com Mog voltou, né? E eu quero dizer pra vocês que voltou de uma forma completamente diferente do que eu estava fazendo antes. E eu já explico os motivos. Primeiro, eu quero dizer que eu não estou sozinho aqui, eu estou com o Kerrigan. Não. O que, cara? Eu não ia ficar incognito? Não, não vou te mostrar. Não, é incognito, cara. Não tinha que deixar a voz aparecer do nada, assim, tipo... Surpresa? Tipo, nas somas. Só que agora já não é surpresa, cara. Então tá. Estragasse toda a surpresa, pelo menos dá um legal aqui pra frente da câmera. Aqui. Aí. Que, na verdade... Eu vou explicar daqui a pouquinho o que está acontecendo e tal. Mas o Café com Mog voltou e... Ele voltou. Mas ele voltou só pra eu poder dar a minha opinião sobre algumas coisas. Só. Eu não vou me fazer top, eu não vou me fazer gameplay, no Café com Mog. Não vou me fazer nada. Na verdade, ratear eu vou fazer até alguns Café com Mog onde eu bato papo com alguma... Alguém na celebridade. Na celebridade. Com algumas pessoas do próprio Café com Games e do Multiplayer Brasil. Com a Narcid. 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 E é isso. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Por que eu voltei? Eu voltei porque eu estou sentindo que tem algumas polêmicas que poucos brasileiros estão dando a própria opinião. E eu acredito que, pelo menos é o que eu gosto de ver no YouTube, é outras opiniões. Mesmo sendo opiniões iguais a minha, eu gosto de conferir essas opiniões. E muito poucos brasileiros estão fazendo isso. E quem está fazendo, eu acho que está fazendo de forma um pouco superficial. Foda-se. Eu vou seguir aqui. Eu quero, primeiro, falar nesse primeiro sobre o final do Mass Effect 3. Na verdade, eu não queria falar só sobre o final de Mass Effect 3. Eu queria falar sobre Mass Effect 3. Se vocês podem lembrar, não sei, quem assistia antes, que o meu Café com Morgue número 10 foi sobre Mass Effect 3. Sobre o que eu achava que ia ser Mass Effect 3. E não aconteceu nada do que eu achei que ia acontecer. Todas aquelas cenas que eu tinha mostrado naquele vídeo, tudo furado. Tudo furado, nada daquilo realmente aconteceu que eu esperava que ia acontecer. Mas o jogo é épico. Assim, o jogo é bom. O jogo é bom, gente. O jogo é foda. Mas os últimos 10 minutos, ele não... Qual é a palavra certa? Ele não... Era o que eu esperava. Eu estou falando por mim. Ele era o que eu esperava. E, na verdade, não é por mim, não. Porque eles não vão... As pessoas que fizeram uma petição... Houve uma petição, para quem não sabe, Nos Estados Unidos, houve várias petições para trocar o final do Mass Effect. E uma delas conseguiu juntar mais de 40 mil dólares. Para realmente pedir para mudar o final. E quem não jogou, ou quem não liga para Mass Effect, está dizendo... O que esse pessoal quer incomodando? Tudo hater. Por que o pessoal quer que mude o final? Se eu vou assistir um filme, eu não vou pedir meu dinheiro de volta, porque eu não gostei do final do filme. Não, realmente, não vai. É, mas é cutucado. Não vai. Não vai pedir o dinheiro de volta. Mas... Um filme é, no máximo, tipo, 20 reais. Desce, desce uma de, tipo, o Ronaldo é super agora, danas alfinetadas. Tocando e disseminando o caos nesse mundo. E o que acontece? Um jogo, ele não é como um filme. Um filme só perde duas horas jogando o filme. Só perde duas horas. Porra, treviceiro. Cinema, vamos no cinema jogar, mano. As meninas. Perde duas horas assistindo um filme. E se é uma sequência, uma trilogia, vou tirar o Senhor dos Anéis como exemplo. O Senhor dos Anéis tem o quê? Tem hora. Seis horas. Sete horas. Ao todo? É. Não, cara. Tem nove, eu acho, cada filme são três horas e pouco. Três horas. Nove horas. Nove horas. Na trilogia inteira. Na trilogia inteira. Tipo, eu perdi dois anos. Praticamente. Não fiquei jogando dois anos, claro, mas foram, tipo, trinta horas a cada um. Vamos dizer, noventa horas. E não só noventa horas. Dinheiro que eu gastei nos três títulos. E, tipo, eu acho que o pessoal não tá dando a real importância sobre o que que é uma franquia em qual tu é fã. Sabe? Mas eu não sei. Quem não jogou ainda não deve estar entendendo absolutamente nada do que a gente tá falando. Na verdade, eu tô falando pra quem jogou o final de Mass Effect. Não dei spoiler nenhum até agora, né? Até agora. Até agora. Eu vou dar spoiler, gente. Spoiler. Eu não queria fazer edição, não vou botar aqui na frente que spoiler. O Guerra dos Mortos não tira a nossa. É assim, ó, gente. O final, pra quem quer saber e não jogou, ele é sempre o mesmo com pequenas variações. Então, depende. Depende de alguns fatores. Primeiro grande fator é se tu juntou muito exército nesse último jogo ou se tu não juntou muito exército. Tu jogou bastante multiplayer, isso conta. Se tu conseguiu fazer as alianças que o jogo... Ou seja, o jogo te prepara pro final. se essa é a única variante principal. Ter ou não exército. E no final tem três escolhas. Que é... Tu escolhe entre destruir os Reapers, controlar os Reapers ou fazer uma junção entre Reapers sintéticos e orgânicos. Então, das três opções... Aí quem é atrapalhando? Das três opções acontece a mesma apresentação. A mesma cutscene. Tá? Ela vai alterar só um pouquinho se tu juntou ou não exércitos. É a mesma. O... Dá a explosão final. O... Os Reapers caem ou fogem ou não. É. São essas pequenas variações. E... Os Mas Relays explodem. E depois tu vê o Joker fugindo da... da... e ele cai num planeta lá e acontece algumas pequenas variações também de quem tá com ele naquele momento ou ninguém ou... Ele é um biótico humano ou... É... Sabe? Não tem realmente diferença. E acaba o final. O lance é esse. Não aparece mais nada. E depois a Bioware ainda tem a cara de pau de colocar uma mensagem dizendo que vocês vão ouvir mais do Shepard na próxima DLC. isso é a palhaçada final. Muitas teorias já foram dadas. Se vocês não conhecem o nosso grupo de Mass Effect 3 no Facebook o link tá aqui embaixo onde eu já apresentei milhões de teorias sobre o final e já incomodei toda a equipe do Café com Game sobre milhões de teorias. Matheus e Carol já... e o Ariel já me ouviram por horas e teorizamos por horas sobre o final. eu não vou teorizar tudo aqui senão esse vídeo vai ficar tipo com uma semana. Em outras palavras ele é um gordo louco. Eu sou fã. Eu sou fã. Sabe? E eu senti que não gostei. E eu... Só que assim eu já perdi. Acabou. Eu já perdi. Eu já vi o final. e fiquei com aquela sensação de que... De que tinha tipo... Sei lá, cara. Não consigo pensar em nada horrível a esse ponto. Mas não é esse ponto que eu queria falar. Pra finalizar. O que eu acho que vai acontecer? Que eu acho que é uma teoria que ninguém levantou ainda. Eu acho que a Bioware já estava pensando nisso. Ela já planejou isso. Essa DLC que vai sair em abril pra quem não sabe vai sair um final novo. eles disseram ó, nós ouvimos os fãs e realmente vamos tentar agradar criar um final novo e tal. Tudo... Pra mim é tudo bobagem. Porque eles já... Já estavam pensando em colocar um final a mais nessa história. Tá? Então... É isso. Isso é tudo uma estratégia de marketing na minha opinião já via sair um final de qualquer jeito se ninguém reclamasse no final e ia sair um novo final. É a minha teoria e... Quero saber o que vocês acham. Vamos tentar aqui nos comentários fazer uma discussão sobre o assunto. Se vocês quiserem eu participo com o maior prazer. Eu botei vários links aqui embaixo aqui. O... O Kerrigan não participa das coisas. Não chame por ele no Facebook ele não vai responder, né? Não. Não sei das suas coisas. ele não gosta de conversas. Ele não gosta de redes sociais. Não gosta de redes sociais. Pra mim é o ópio da humanidade. Ópio da humanidade, tá? Você entende de fã que eu tinha aqui. Não, deixa, deixa, deixa. Depois eu atendo. Depois eu atendo. E o que que acontece? Eu só... É isso, gente. Eu queria só fazer esse vídeo falando sobre o final. Sentir que ninguém falou sobre isso ainda e resolvi fazer isso. e eu vou tentar falar outras coisas mais pra frente. Sei lá, algumas... Ou DLCs, eu tinha que conversar também sobre isso, que a Capcom andou fazendo umas coisas com as urnas o Raph, nem tu sabe ainda, que é o... É o O do Borogodog. O que é? O personagem principal é DLC? Pra tu jogar, tem que comprar duas vezes. Não, não chega a isso. Mas é mais... É por aí. Só que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um legalzinho aí, ajudem o... O canal do Café com Games, como vocês sempre ajudam, né? Ou favoritem, se vocês gostaram, do comentário. E deixem as opiniões. Se vocês não jogaram e ouviram até agora, e ouviram os spoilers, pois é, vocês podem esperar o próximo final que vai anular todo esse spoiler que eu dei agora. E queria deixar uns recadinhos também. Eu, pra quem não sabe, eu tenho um canal com a mesma galera do Café com Games e tal, só que eu administro pessoalmente esse canal, que é o Multiplayer Brasil. O link tá aqui embaixo também. Lá tem gameplays e opiniões relacionadas e especificamente falando de multiplayers. também lá vocês vão ver gameplays do Mal Acabado aqui, do Cap. Já tem alguma coisa lá e é isso. Até a próxima, gente. Já acabou, meu. Já acabou, cara. Nem sei quantos minutos deu. Deu 13? Então. 13 minutos de vídeo, cara. Eu fui o cara mais inútil do final do vídeo. Mas tu é inútil, cara. A próxima vez eu vou ficar assim com as mãozinhas, assim, fazendo o negocinho dos surdos, assim. Fala, fala uma coisinha. Faz uma coisinha. Você? Eu sei fazer o painelinho. Faz o Mass Effect. Mass Effect. Olha o chefe. Vou falar Mass Effect. Pronto. Até o próximo e continue jogando. Tchau, tchau.